Vamos lá então, continuando. Agora vamos para o rock'n'roll, um clássico do rock'n'roll, clássico do rock'n'roll que é 60 Minutes Man, vamos lá. Vamos lá, 60 Minutes Man, vamos lá. Clássico do rock'n'roll, 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 61 Minutes Man, vamos lá. Amém. 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 Cinco minutos mesmo. Obrigado, muito obrigado. Obrigado a todos, muito obrigado.